Isso aí galerinha, interrompemos a nossa programação das caçadinhas top. Vocês viram a caçadinha que eu postei ontem, o tanto foi bacana? Infelizmente eu não tinha nenhuma faca, mas eu vou resolver esse problema. Vocês vão e viram, eu vou andar com muita faca. Vou mostrar as facas novas que chegaram pra gente aqui na loja. Mas antes disso eu quero mostrar pra vocês o que? Ross Sport. Olha o tanto de coisa da Ross que chegou na nossa loja. Nós pedimos no final do ano uma pilha dessas carabinas aqui, ó. Da Ross Sport. E vendeu tudo. Agora a gente pediu mais 25 unidades. Essas carabinas de pressão. Ross Sport Up. Elas deu um up e o preço continua o mesmo. 5.5. Uma excelente oportunidade aí pra quem quer começar no tiro desportivo, quer ter uma arminha mais leve, mais barata aí. 499 reais. Aproveita, porque as outras acabaram muito depressa. Top demais essas carabinas. Obviamente vem novinha na caixa com manual. Vem com óculos. Tá aqui todos os nossos 25 peças. Chegou também uma novidade. A carabina Biman. Esse daqui é o modelo 1336. E ela tem um diferencial que é a coronha dela ser de polímero. Coronha de polímero, além de ser mais leve, ainda... Além dela ser mais leve, ainda é mais prático. Como é uma arma de PCP que muita gente usa, às vezes, até pra caçar javali, ela de polímero é mais fácil de você carregar, entrar no meio do mato, levar na caminhonete. Não tem tanto perigo de estragar, igual uma carabina, obviamente, uma coronha de madeira. E ela, com pressão, R$ 2,490. Tem mais. Se você comprar essa carabina Biman, você pode levar a bomba. O preço normal de venda no nosso site é R$ 800. Você leva a bomba por apenas R$ 499. Então, você vai levar a carabina de PCP com a bomba completa por apenas R$ 2,990. São poucas unidades. Aproveita. Mas tem muita outra coisa legal que chegou. Chegou a Biman também, de madeira, tradicional, modelo 13-38. Gente, uma das que a gente mais vende aqui na loja, né? Dentre as carabinas PCP, hoje, é uma das mais baratas. Realmente, é um ótimo custo. E ela, diferente da de polímero, essa coronha zona de madeira dela, dá todo um charme especial para a carabina. Tanto que ela fica muito bonita. Essa daqui, também, na promoção R$ 2,990, uma carabina PCP. É uma ótima oportunidade para você, as nossas queridinhas, as minhas carabinas prediletas. Eu acho que hoje é uma das mais potentes da categoria. E se eu fosse comprar uma para mim, eu compraria uma dessa daqui, R8. Ela vem nessa maletona top. Olha o tanto que a bichona é chique. No outro vídeo que a gente fez, né? A gente mostrou umas que elas vinham com um cano mais curto um pouco, né? Que a Rossi chama ela de short. E agora veio a normal, a de cano longo. Eu acho essa carabina incrível. Todo tanto que a gente fala dela, é pouco. Que além dela ser muito bonita, é muito potente. E ela é uma das poucas carabinas PCP que tem no mercado, que é semi-automática. Você pode usar ela de ação simples ou de ação dupla. Fica a seu critério. Se você simplesmente puxar o gatilho, ela vai fazer todo o processo de disparo. Rodar o tambor, recarregar e disparar. Só puxando o gatilho e disparando. É muito tof também. Eu hoje, se tivesse dinheiro, é a que eu gostaria de comprar. Muito linda essa carabina. E aí, vamos falar agora de um produto que a gente vende demais aqui na loja. São essas Airsoft. Pega uma faquinha aí pra mim, Léo. Essas Airsoft. Vende muito, porque é muito barato. A gente vendia de 69, arrumou umas de 59, arrumou umas de 49 e agora nós estamos com umas de 39,90. Vai só baixando o preço. Vai só baixando o preço pra não ter desculpa. Todo mundo merece ter uma dessa. Pode comprar uma pra você brincar, pra você dar de presente. 39,90 é muito barato. Tem modelos aí de 39, temos dois modelos. É igual. Essa é igual àquela? É, só um outro detalhe. É igual, mas é diferente. Vou mostrar pra vocês que é igual, mas é diferente. Aí, ó. Temos outras de 49, de 69, temos vários modelos. Pode vir e escolher à vontade. Acesse o nosso site aí. Vocês vão fazer ótimas compras. Vamos abrir essa daqui também. Outro produto que tá vendendo demais aqui na loja são as pistolinhas e os revólveres de CO2. E aí nós temos eles a partir de 499 reais. Esse daqui é um modelo que eu gosto muito dele. Porque ele serve tanto pras esferas de metal, quanto pro chumbim. São poucos modelos que vêm, né? Quando você for comprar, você observa isso daqui, ó. Que ela tem que vir com a opção, né? Que seja adaptável pra chumbim também. Que ela seja feita pra você colocar tanto esfera quanto chumbim. Por que que ela é desse jeito, né? Porque o magazine dela é tipo um tamborzinho de revólver. Então, comporta muito bem com chumbim. Que vai funcionar da mesma forma. E é de CO2, né? Toda pistolinha de CO2 é só você puxar o gatilho e efetuar os disparos. Temos também lunetas. Luneta tá numa super promoção. Se você for comprar a carabina, aproveita pra comprar. Lunetas a partir de 99 reais. Luneta da Rossi. Produto de qualidade. De marca top. E com preço muito barato. Compra a sua carabina, né? A Sport Up. E coloca uma lunetinha dessa, 99 reais. Pra ficar o kit completo. Lembrando. Que quando você compra uma pistolinha dessas mais caras. De CO2. Ou uma elétrica. A gente te presenteia com essa maleta. De transporte. Toda revestida. Se você quiser adquirir ela. Apenas 29,90. Ou se você comprar. Uma dessas arminhas mais caras. Ela vai sem custo algum. Pra finalizar. Falar dos nossos produtos. Vou mostrar pra vocês. Vocês viram que eu tava usando uma faca diferente, né? Vem daqui, tá? Seu uma pra gente. Olha aqui o que chegou pra mim. O nosso projeto Selva, né? Que é a minha marca de cutelaria. A gente tem... Não tem conseguido dar a atenção que eu gostaria pro projeto. Mas uma hora as coisas vão fluir melhor. Mas a gente tem feito algumas facas. Olha que coisa mais linda que chegou essa semana. Olha a nossa logozinha do Selva. Faca em aço carbono. Com cabo de madeira híbrida. Com essa pegada excelente pra churrasco. Com essa outra faquinha aqui. Que é uma faca mais utilitária, né? Pra gente usar mais no dia a dia. Uma faca pra gente usar no dia a dia. Muito bonita. E temos alguns modelos. Que eu fiz com os cabos de resina. Essa daqui é uma faca que tem uma guarda aqui, né? Dá pra poder até mesmo sangrar com um javali. Depois dá pra corear. Um modelo muito legal. Vai com a bainha. Pra você poder... Com a bainha pra você poder carregar na sua calça aí durante a caçada tranquilamente. E esse outro modelo aqui. Que é uma coreadeira. Um desenho muito diferente, né? Eu fiz ela com essa parte aqui. Pra hora que você for abrir o couro ali no meio da barriga do animal. Não ter perigo de furar a tripa. Ela tem esse cabo. Uma pegada incrível. Muito boa mesmo. Pra você utilizar aí na hora de tirar o couro. E ela vem também com essas bainhas. Pra poder carregar. Nossas facas e esses produtos todos que vocês estão vendo. Tá à venda no nosso site. Pra terminar o nosso vídeo. Vamos falar dos sorteios. Vocês viram que tá tendo sorteio. Nessa moto incrível, né? Não custa nada pra você poder participar. É só você entrar no nosso Instagram. Achar onde tá escrito foto oficial com a foto da moto. E seguir as regras. Que basicamente é você marcar um amigo nos comentários. E seguir as empresas parceiras. E hoje, né? Oferecimento da Rossi. Agradecendo demais, meu amigo Almir. Você vai levar quatro pistolinhas dessas. Sem custo algum. Basta você entrar também no nosso Instagram. Aproveita que você vai participar do sorteio da moto. E participa dos sorteios das pistolas. Você vai ver uma foto lá de quatro pistolinhas dessas. Que vai tá escrito. Sorteio grátis. Foto oficial. É o mesmo esquema da moto. Basta marcar um amigo nos comentários. Que você vai concorrer ao sorteio dessas pistolinhas incríveis também. Valeu, moçada. Fica ligadinho aí. Acompanhando a programação do canal. Que essa semana vai ter vídeo todo dia à noite. Complemento da caçadinha que nós postamos ontem. Tem muita coisa legal na nossa programação. Acesse o nosso site. Lojadocaçador.com Pra comprar qualquer um desses produtos que a gente mostrou aqui. E acompanhe o nosso Instagram. Sempre a gente tá fazendo sorteio por lá. Sem custo nenhum. É a forma que eu encontrei de retribuir aí. Todo apoio que vocês que seguem o nosso canal tem dado. Valeu? Um abraço.